Cupom da Vez, pessoal, quero contar aqui toda a minha experiência pra vocês do Cupom da Vez, então se você não quer perder dinheiro, se você não quer cair em golpe, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou estar tirando todas as suas dúvidas sobre o aplicativo Cupom da Vez. Quero falar aqui a minha experiência pra vocês totalmente, gente, de coração, tá? Quero falar aqui quanto que eu consegui, né, resgatar aí, né, fazer o meu saque nesse aplicativo, então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar mostrando aí um comprovante aí de pagamento do Cupom da Vez. Bom, primeiro de tudo, pessoal, Cupom da Vez, nada mais é que um aplicativo pra você estar validando alguns cupons, mas calma que eu vou estar explicando até o final desse vídeo, só que, pessoal, eu fiquei meio cética no começo, porque eu vi muitos famosos falando bem dele, e a gente sabe que a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás, enfim. Só que eu vi também umas três pessoas ali no meu Instagram, pessoal, falando bem, falando que eu estava ganhando dinheiro com esse aplicativo, postando resultado, e eu falei, eu vou testar também, né, principalmente que estava se aproximando, né, do final já do ano, e agora, né, já estamos aí na porta já de 2025, uma ótima oportunidade pra fazer uma grana interessante, né, por isso que eu tô até fazendo esse vídeo aqui pra estar te ajudando aí nesse finalzinho de ano. Gente, nada mais é do que você estar validando cupons, cupons esse que já, que lojas, né, já emitiram ali pros usuários pra estarem, né, tendo realmente um cupom de desconto ali numa determinada loja, principalmente online, né, E esses cupons de desconto, eles, geralmente, eles vencem, né, eles ficam inativos, inválidos, e a gente ali, né, o pessoal do cupom da vez, tem que estar fazendo a verificação desse cupom pra ver se ele tá válido ou não, né, se ele tá validado ali, verdinho. Basicamente, a gente vai fazer isso, a gente vai ficar, pode ficar 24 horas do dia, porque ele funciona tanto de madrugada, de dia, enfim. Eu tenho criança pequena, né, gente, não trabalho, não tô conseguindo trabalho, até foi por isso que eu quis, né, essa oportunidade pra mim. Então, eu faço ali nas minhas horas vagas, quando a minha criança dorme, eu consigo fazer um pouquinho, vou fazendo um pouquinho, um pouquinho. E, gente, acumulei um valor muito legal, resolvi até deixar aqui esse valor acumulado pra mostrar pra vocês, só que presta bem atenção, eu tô utilizando ele, como eu falei, já tem um tempo, e eu consigo tá fazendo resgates todos os dias, tá? Mas se você quiser, também pode tá deixando acumular. Só que, gente, presta muito bem atenção agora, o aplicativo do cupom da vez, o oficial, ele paga, tá? Eu não sei outros, eu não sei se tá pagando outros, eu acredito que não, porque é falso, porque esse que eu estou utilizando é o cupom da vez, o oficial, o original, que tá te pagando ali diariamente, de 200, 250, até 300 reais por dia, dependendo aí, né, do que você faz, da sua rotina. Então, esse aqui é o aplicativo oficial, e eu consegui, né, eu consigo tá tirando esse valor aí por dia, né, eu deixei alguns dias aí, tá, acumulando, e eu consegui fazer esse valor aqui, tá? Isso aqui você consegue fazer bem mais, como eu falei, você consegue tá deixando um valor bem legal ali, final do mês, pra você tá sacando, ou se você quiser sacar diariamente, né, que é até interessante. Só que, como eu falei, o aplicativo oficial paga, toma muito cuidado com essas imitações, com outros aplicativos que vocês estão vendo por aí, que realmente não é o cupom da vez oficial. O oficial tá pagando, e tô deixando o link na descrição e no comentário fixado, tá? Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e tchau!